O Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantém prisão preventiva do pecuarista José Carlos Bunlay, preso por suposta participação em esquema de corrupção. E quem tem todos os detalhes ao vivo pra gente, a repórter Lana Kânia. Boa noite pra você, Lana. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O pecuarista foi preso em novembro do ano passado, acusado de corrupção passiva, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Em depoimento, Bunlay admitiu ter fraudado o pagamento de um empréstimo feito junto ao banco. O dinheiro teria, na verdade, sido usado pra pagar dívidas de campanha e alimentar o Caixa 2 do Partido dos Trabalhadores. A defesa do pecuarista argumentou que essa confissão já seria suficiente pra afastar o risco à ordem pública e, portanto, a prisão seria injustificada. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu manter o acusado preso para que outros fatos da ação penal ainda precisam ser explicados. Alessandra. Obrigada, Lana.